Música Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmitido para mais 15 emissoras que formam a Rede Brasil, através da TV Educativa do Rio de Janeiro. O convidado desta noite é o secretário de Administração Federal, João Santana. Você que está assistindo em casa pode fazer perguntas pelo telefone 262-6525, eu repito, 262-6525, que a Bernadette, a Márcia e a Cristina estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar o secretário da Administração Federal, João Santana, convidamos os seguintes jornalistas. Vicente Dianese, repórter do Jornal da Tarde. Ricardo Cocho, repórter especial do Jornal do Brasil. Carlos Tramontina, editor e apresentador do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Luciano Martins, colunista político do jornal O Estado de São Paulo. José Paulo Andrade, diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes. Tom Gomes Pinto, editor executivo da revista Executive News. Hugo Studart, repórter da revista Veja. E Roberto Miller, vice-presidente da Gazeta Mercantil. Para registrar os melhores momentos do programa, está conosco também o cartunista Paulo Caruso. E na plateia, assistem o programa Convidados da Produção. O secretário da Administração Federal, João Santana, é paulistano e tem 32 anos. 32 anos. Foi militante de esquerda na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde estudou. Fez estágio em escritórios de advogados que defendiam presos políticos e começou sua carreira como funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Trabalhou no governo Montoro, preparando projetos de economia para prefeituras do interior. E no Planalto, foi assessor de Dilson Funaro. João Santana é amigo da ministra Zélia Cardoso de Mello e já foi sócio do cartunista Paulo Caruso no Bar Brasil, aqui em São Paulo. Como secretário da Administração, João Santana tem hoje uma tarefa histórica. Extinguir repartições e determinar o número exato de funcionários que devem ser demitidos. Secretário, o Jornal do Brasil de hoje fala que o senhor já dispõe desse número. A informação é verdadeira e por que o governo está encontrando tanta dificuldade para promover esse enxugamento da máquina do Estado? Bom, em primeiro lugar, o governo Collor tem consciência do tamanho da máquina administrativa do Estado e do tamanho do esforço que deve fazer para poupar o orçamento do Estado e corrigir o déficit público há bastante tempo. Nós devemos lembrar que já no governo de transição, cerca de 400 pessoas em várias áreas levantaram todos os setores do governo e verificaram com números, entrando mesmo dentro das empresas por informações obtidas que são públicas, balanços e outro tipo de leitura, aonde tem a gordura no Estado, aonde deve ser cortada. Então, esses números da administração, ela tem há bastante tempo e não creio que haja tanta dificuldade como tem sido colocado. As dificuldades normais que o governo já esperava de execução, de mudança de uma cultura, de uma máquina administrativa muito antiga e mesmo de mudança de hábitos da própria sociedade, que sempre verificaram o Estado que tinha uma facilidade de obtenção de financiamento do seu déficit público. Nós devemos entender que o projeto de reforma administrativa se insere dentro do contexto do plano de estabilização econômica, da construção no novo Brasil. Mas é essencial nesse contexto? Fundamental. Até porque os expedientes tradicionais de financiamento do Estado, que vinha ocorrendo nos últimos anos, não existem mais. O principal deles era a inflação. Nós tínhamos essa perversidade. Tínhamos uma inflação alta, então tinha o famoso excesso de arrecadação, porque os preços subiam, consequentemente a alíquota dos impostos arrecadava mais, e o Estado financiava os seus buracos. Por outro lado, o Estado também tinha um outro grande instrumento de financiamento do déficit, que era a colocação de títulos públicos. Isso não pode acontecer mais porque o governo acabou de fazer um enxugamento radical desse mercado. Quer dizer, o governo hoje recolocará novos títulos, títulos com outro tipo de perfil, para financiar o Estado, para financiar suas dívidas, mas de uma maneira equilibrada. Não mais subvertendo o processo econômico ou dando vazão à ciranda financeira. Em terceiro lugar, do ponto de vista de impostos, o que nós poderíamos fazer para esse orçamento, o governo já fez, e o que ele pode fazer e está fazendo é aumentar a arrecadação, combater a sonegação. Mas nunca em números tão grandes que possa financiar um déficit tão grande também, por outro lado, que nós já tínhamos. E, por fim, não podemos também emitir moeda desempreada. Então, o que se coloca hoje para o Estado brasileiro, para a sociedade, é o raciocínio tradicional. O Estado tem que viver com o que arrecada, tem que ordenar o seu orçamento e não gastar mais do que pode. E todos nós sabíamos, sociedade, as pessoas com o mínimo de consciência, os brasileiros com o mínimo de consciência, que essa máquina, ao longo de 10, 15 anos, inchou tremendamente, muita gente trabalhando, muita gente trabalhando na atividade de meio, muito duplo emprego e gastando muito o dinheiro do contribuinte. Mas essa preocupação, ela diz respeito apenas, quer dizer, a essa contabilidade, ou ela também envolve uma mudança de mentalidade, quer dizer, inclusive na definição do papel do Estado, quer dizer, um Estado mais enxuto, mais ágil e mais eficiente, prestando serviços para os quais a população paga? É evidente. O presidente Fernando Collor coloca isso e colocava já desde a campanha, que era necessário que o Estado fizesse uma reforma, mais que uma reforma administrativa, uma reforma do próprio Estado. A linha básica dessa reforma se prende ao fato de que o Estado, nesses anos, além de ter inchado, desviou das suas atividades próprias do Estado, das suas atividades fim, das suas atividades de coordenação e de investimento no campo social, de infraestrutura e outras mais tradicionais, se transformou num Estado grande, num Estado empresário, um Estado onde eu costumo dizer que é uma criança macrocéfala, uma cabeça enorme, com pernas e braços raquíticos e não consegue andar, não se equilibra. Então, agora, nós precisamos reverter essa posição do Estado. Temos que construir uma máquina mais enxuta, mais moderna, mais transparente e voltada para o atendimento do cidadão, do contribuinte. Além do que, o Estado precisa retomar uma série de controles que ele perdeu ao longo do tempo. O seu controle de coordenação, o seu controle de fiscalização, o próprio poder de polícia que o Estado tinha, e por ter uma máquina enorme, onde ele não sabia o que tinha, aonde ela estava, quantos funcionários possuía, o patrimônio do Estado e uma série de outras atividades, uma série de outros acessórios do Estado, ele perde também o seu poder de controle, o seu poder de execução dos programas. Nós sabemos, e todos, não só o Brasil, mas o próprio Banco Mundial fez um relatório, a questão de um ano, dois anos atrás, indicando que o Brasil era um dos países do mundo que pior gastava os dinheiros colocados para as verbas sociais. Em média, 70%, 80%, 60%, do dinheiro que o Banco Mundial colocava no Brasil era gasto na atividade, na administração do projeto, onde a gente tem aquela célebre conta de cada um cruzeiro colocado na educação, apenas 30 centavos chega na sala de aula, na saúde apenas 40 centavos chega ao hospital, chega ao atendimento. Isso, em grande parte, é culpa do aparelho do Estado, do aparato enorme que o Estado tem. Por fim, gostaria de dizer que também esse Estado tem uma missão de modernização, de transparência e uma missão histórica de deixar preparada essa máquina para a eventualidade de nós termos um governo de gabinete, quando duplebiscito para a mudança do regime. O senhor teria já condições, nesse dia 28 de maio, de dizer quantos funcionários públicos trabalham na administração direta, indireta, nas estatais? Secretário, antes do senhor responder, eu queria só fazer uma pequena correção, que nós demos o telefone aqui errado, o telefone para os telespectadores, deve ser 252-6525, 252-6525, por favor, secretário. Olha, nós, hoje, depois de dois meses e pouco dentro da máquina administrativa, nós podemos contabilizar os funcionários públicos da administração direta, autárquica e fundacional em 759 mil e uns quebrados, que eu não tenho de cor, mas nós já sabemos exatamente, não chegam aos 800 mil. Nós pensávamos que era um, podia até ultrapassar um pouco esse número, mas são 759 mil, 500 e poucos funcionários. Já com os cargos acumulados também? Já com os cargos acumulados. E, dentro da administração indireta, esse número de funcionários está por volta de 900 mil, também 800 mil. Eu não tenho os números exatos para lhe dizer, não tenho a cabeça de computador. Mas o senhor considera que é muito ou pouco a má distribuição de funcionários? Eu acho que todos os vícios. Eu acho que há muitos funcionários públicos e há funcionários públicos mal distribuídos. Seguramente, faltam funcionários públicos na atividade ponta, no fim. Então, quando o cidadão contribuinte busca o pronto-socorro, busca o atendimento de emergência, quando o cidadão busca a sala de aula, quando o cidadão busca a segurança pública, falta um funcionário público que lhe dê atendimento. A não ser aqueles heróis que nós conhecemos, que esses ganham pouco, normalmente, e estão lá atendendo, às vezes, 24 horas por dia, em jornadas dobradas, e até, muitas vezes, desestimulados para essa tarefa. Mas nós sabemos que, normalmente, nos órgãos centrais da administração, nos órgãos administrativos, por excelência, no meio, há uma profusão de funcionários públicos, pelo menos, lotados. Muitas vezes, a gente não os encontra trabalhando. Agora, afinal, secretário, qual é a quantidade de funcionários que vai ser colocada de disponibilidade ou vai ser admitido? Porque esse é um número meio fantasma, né? A cada vez que a gente ouve o presidente falar, fala no número, ou depois a gente ouve ministros falando em números diferentes, o presidente até definiu um prazo para demitir... Eu acredito que, talvez, não sei, só se o senhor tenha escutado em fontes diferentes das minhas. Mas o presidente sempre coloca os números como os números básicos que ele tem, que ele estudou, do ponto de vista da reforma administrativa, que é esse número que a imprensa publicou, que está da ordem da grandeza de 359 mil funcionários públicos. E os ministros, evidentemente, colocam esses números em termos das suas áreas setoriais, não tem a obrigação de ter um acompanhamento geral do Estado. Mas eu acho que o principal para o governo, para o presidente, para todos nós que estamos ao lado do presidente nessa jornada de implantação desse projeto novo de Brasil, é mais do que os números de demissão, mais do que as pessoas físicas que serão afastadas do Estado, é o que o Estado pretende poupar com isso e o que ele deve poupar já nesse ano. A questão é central, aquilo que eu disse no começo, que os instrumentos clássicos de financiamento do Estado, clássicos para o Brasil, que já eram errados em si, de financiamento do Estado, se esgotaram pelo próprio plano de estabilização, e felizmente, porque aí a inflação caiu, nos coloca uma meta muito clara para esse segundo semestre. Ou a administração corta agora e equilibra o seu orçamento, ou nós podemos estar com a seguinte discussão já para metade do fim do segundo semestre. Uma área do governo procura o Ministério da Economia, procura o seu ministro, procura mesmo o secretário da administração, e coloca que a sua área vai parar, porque não tem salário. E o governo vai responder a essa área, que não pode fazer nada, porque efetivamente não tem recursos no Tesouro. Qual é o critério de corte? Atividade meio, não, de maneira alguma. Atividade meio, na administração direta, após um estudo que, intensamente nos últimos cinco meses, mas que já vem andando há quase um ano, você chega a um corte percentual de 30% na administração direta. Nessa linha da pergunta dele, secretário, não há o risco de demitirem funcionários eficientes e não demitirem funcionários que não trabalham? Quer dizer, há, por exemplo, as empresas, as autarquias, os lugares onde está havendo as demissões. O pessoal participa da seleção, da escolha, da indicação dos nomes a serem afastados? Algumas áreas têm participado, outras não têm participado. O processo se dá de acordo com a peculiaridade de cada área. Agora, riscos em procedimentos de ousadia, em mudanças profundos, nós sempre corremos. O que cabe à administração que tem responsabilidade é assumir esses riscos. E assumir verificando o percentual menor possível de que esses riscos sejam cometidos. E foi isso que fizemos. Na administração direta, a partir de um amplo estudo, nós chegamos a uma média de corte de 30%. É importante aí colocar que, na administração direta, porque a constituinte, no seu artigo 19 das disposições transitórias, concedeu uma estabilidade a todos os funcionários públicos com mais de cinco anos, o único processo que nos resta, do ponto de vista de corte, é a disponibilidade. Então, esse movimento é importante. A cada cinco anos no Estado brasileiro, isso foi a média dos últimos 10, 15 anos, entram, ingressam, entre 150 e 200 mil novos funcionários públicos na máquina administrativa. Não tendo uma proporcionalidade igual, do ponto de vista de aposentados, gente que se afasta. É bem menos nesse sentido. Por isso que o Estado incha. Ao a gente colocar esses funcionários públicos em disponibilidade na administração direta, e ao nós impedirmos o ingresso de novos funcionários públicos, nós temos aí dois procedimentos. O primeiro, nós vamos treinar, requalificar esses funcionários públicos em disponibilidade. Ele não ficará em casa apenas recebendo. Para que ele tenha a oportunidade de reingressar no serviço público, ele tem que se comprometer com uma série de programas de treinamento que o Estado colocará à sua disposição. Ele, fazendo esses treinamentos e requalificando, ele pode integrar o funcionalismo público novamente e pode mesmo ingressar numa carreira com algum ganho a mais. Porque a reforma tem essa primeira parte de cortes, mas ela tem duas questões outras também. Primeiro, há uma disposição constitucional do regime jurídico único que nós temos que cumprir não só porque é uma disposição constitucional, mas porque é bom, é uma das coisas boas que a Constituição colocou para o Estado brasileiro. Era impossível administrar o funcionalismo público federal tendo ele dois, três, quatro regimes jurídicos diferentes. Nós temos, a partir do momento que a gente tenha um regime jurídico único, nós podemos recolocar para o funcionalismo público a perspectiva das carreiras. O regime jurídico único está bastante avançado da nossa parte. Do ponto de vista da Secretaria da Administração Federal, nós fechamos uma proposta, do ponto de vista da administração, do que seria um bom projeto de lei. Esse projeto de lei nós entregamos hoje, na reunião com o presidente, para o secretário-geral da Presidência da República, que encaminhará a área jurídica para adequá-lo e depois, posteriormente, a área política para que negocie com o Congresso Nacional. E, se tudo correr bem, nós podemos ter esse regime jurídico único já nesse primeiro semestre. Ora, com o regime jurídico único, nós prevemos um impacto de aposentadoria entre 40 e 50 mil demissões, aposentadorias, rapidamente. E aí o Estado poupa, deixa de gastar, porque o Estado deixa de recolher a Previdência, tanto a sua parte de empregador, como o mesmo fundo de garantia e outras verbas previdenciárias. E esse funcionário público, ele apenas sai da folha dos ativos dos ministérios para a folha dos inativos, o que é uma poupança bastante grande. A partir do regime jurídico único, construir as carreiras, dar ao funcionalismo público, aquele que sobra à administração direta, uma perspectiva, primeiro, de progressão funcional. Uma perspectiva de que ele pode trabalhar no Estado e, ao longo do tempo do seu trabalho, de 25, 30 anos, conforme a sua categoria exige para se aposentar, ele pode chegar ao topo da carreira, corrigir distorções da carreira, preservando esse funcionário público na atividade fim, que ele possa chegar ao ápice da sua carreira sem ter que migrar para a administração, que é outra perversão que aconteceu muito no serviço público. Para o funcionalismo público conseguir chegar ao ápice da sua carreira, ganhar mais outros proventos, ele normalmente tinha que migrar para a administração, porque não tinha uma estrutura de carreira adequada. O senhor costuma falar bastante em números, em cortes, e também se refere ao mesmo tempo à necessidade de modernização da máquina administrativa. Perfeito. Parece que o corte, como está sendo feito, baseado na idade, no tempo que o funcionário se encontra no serviço público, pode produzir o risco de aumentar o poder de certos baronatos que nós sabemos que existem no serviço público. Como o senhor se prepara para enfrentar, digamos, o aumento do poder de determinados burocratas que historicamente atravancam o serviço? Primeiro que o corte não está sendo colocado do ponto de vista da idade do funcionário do público. A idade, do tempo que ele se encontra, a serviço por razão de... Mesmo, não é, não está sendo colocado nesse sentido. Nós devemos esclarecer de uma vez por todas que o corte está sendo colocado do ponto de vista da atividade onde esse funcionário está empregado, que é a atividade meio, administrativa. A administração pública brasileira, ao invés de ser uma pirâmide, é um losão. É na atividade meia, meio onde ela está inchada. Então, é aí onde nós queremos colocar, aí é onde nós estamos propondo esses cortes. Nós não colocamos nenhum critério do ponto de vista de que mais velho, menos velho, estável ou não estável. Nós temos que atacar na administração, na parte meio da administração. E esses baronatos, esses enclaves da administração, normalmente estão localizados, é na atividade meio. Ou a gente precisa reconstruir para baixo da pirâmide no Estado. Nós precisamos colocar novamente para o Estado a perspectiva de ter gerências intermediárias. Vou te dar um exemplo. Na área da saúde. Nós temos um caso claro na saúde hoje. Não é que o Estado simplesmente gaste pouco com a saúde. O Estado gasta mal e administra pior ainda os seus recursos com a saúde. Principalmente porque ele perdeu essa gerência intermediária. Nós não temos um funcionário no público com a competência no sentido de gerir um programa social no que toca o atendimento. Ou mesmo gerir um sistema de leitos através da automação e da informatização. Ou mesmo gerir um sistema de farmácia, de compra e distribuição de remédios, na mesma perspectiva. Eu acho que você colocando automação, regra de carreiras, modernização, transparência, evidentemente, você acaba com o poder desses baronatos. Você tem que discutir uma nova mentalidade para o corporativismo da administração pública. O corporativismo em si não é uma coisa má. O que acontece no Brasil, e não é por culpa também só do funcionário do público, o corporativismo começou a funcionar de uma maneira perversa. Talvez até porque a economia nos últimos anos obrigou a que as pessoas se organizassem principalmente para reivindicar salários. E aí o serviço público deixou de ser uma categoria de funcionários do público e passou a ser um conjunto de profissões. E aí as profissões mais organizadas, notadamente as profissões que ganham mais no serviço público, que são melhores estruturadas, acabaram tomando conta de uma boa parte da marcha. Secretário, uma pergunta. Pois não. É óbvio que as informações de que dispomos sugerem que uma reforma desse tamanho, fala assim, 358, 360 mil funcionários que serão demitidos ou colocados em disponibilidade. Enfim, o número é grande. Uma reforma desse tamanho, não se tem notícia de que ela seja costumeira em qualquer país. A mesma, quem diga, as pessoas que conhecem história mais profundamente do que eu, dizem que não se tem notícia de que isso tenha sido feito, uma coisa desse tamanho em tempo de paz. Coisas desse tamanho, choques desse tamanho, me refiro agora à parte da reforma administrativa que o senhor cortena e dirige, coisas desse tamanho são feitas em golpes de Estado, em revoluções sociais ou, às vezes, em países em pós-guerra para países que acabaram de perder a guerra e assim, num clima, portanto, de derrota. O que faz supor? E as pessoas perguntam, aqui e ali, todos nós, se dessa vez vai, se o Estado conseguirá fazer. O que faz o governo, o que faz o senhor, o que faz o presidente e os seus ministros suporem que conseguirão fazer uma reforma desse tamanho e modernizar o Estado na velocidade prometida pelo presidente em campanha e assumida nas reuniões sucessivas de ministério que ele tem feito questão de tornar pública? O que os faz supor que conseguirão vencer essas inúmeras resistências? Primeiro, porque o presidente e a equipe do presidente, o governo, o presidente Fernando Collor de Mello, tem uma perfeita noção da responsabilidade que é ser um governo legitimamente eleito pela população. E a responsabilidade de estar num governo, depois de muito tempo, um governo democrático, legitimamente escolhido, onde a questão do Estado, a questão da reforma administrativa, foi um dos principais temas da campanha. Não só do ponto de vista do presidente, mas inclusive dos outros partidos, mesmo que mais timidamente do que a campanha do presidente. O presidente tem uma obrigação para com a sociedade. O Estado, o Brasil, a sociedade anônimo, seus acionistas se reuniram em assembleia e decidiram mudar a diretoria. E impuseram essa diretoria. Olha aqui, esta empresa tem algumas posições que não nos interessam mais e ela tem que ir para outras posições. Então, a determinação do presidente, no sentido, e da sua equipe de governo, no sentido de se aliar ao moderno, de se aliar às questões fundamentais para que a gente construa um novo Estado brasileiro, é que nos dá a certeza, a garantia, de que o projeto da reforma administrativa, como tantos outros projetos que esse governo tem, será executado e será bem executado. É isso que nos dá a garantia fundamentalmente. Secretário, o governo Collor é um governo de grande vontade política e agiu de maneira a confirmar essa impressão em outros momentos da sua administração. Agora, por que que no caso da reforma do Estado, no caso do funcionalismo, o governo vem através do próprio presidente da República e dá um prazo, dá um prazo até o dia 18 de junho, para que cada ministério forneça a sua relação de funcionários possíveis ou passíveis de demissão. Isso só ativou, na minha impressão, as resistências, os lobbies, os movimentos dos próprios funcionários, os movimentos políticos interessados em faturar eleitoralmente uma posição de suposta defesa do funcionalismo. Por que que essa reforma não veio também como veio a reforma monetária de um golpe? Bom, primeiro, porque não é. São duas coisas completamente diferentes. Dentro da máquina administrativa, como eu mesmo acabei de dizer, para que a gente pudesse fazê-la e executá-la com o menor risco possível, nós precisávamos reconstruir ao mínimo os instrumentos de controle do Estado. Agora, a questão da data, primeiro, é importante que o Brasil comece a trabalhar com datas. Isso é uma outra questão fundamental que a gente mude a nossa cultura, que em um determinado dia nós temos que entregar um serviço. E, fundamentalmente, o dia 18 de julho foi um prazo pensado bastante, mas o essencial é que essa reforma do ponto de vista do corte de custeio dela tem que ficar pronto no primeiro semestre. Porque nós temos uma execução de orçamento em andamento, um orçamento, aliás, que não foi um orçamento feito por esse governo, foi um orçamento feito pelo governo passado, que este governo herdou e que ele tem que dar conta. O senhor admite que houve uma possibilidade de se organizarem resistências à reforma. Na medida em que se dá um prazo, se estabelece uma data afastada até para... Olha, a possibilidade de resistência sempre foi vista por esse governo, por nós, com a possibilidade de ocorrência, real de ocorrência. Agora, o que nós temos que ter claro, e isso o governo tem claro, é que nenhuma burocracia, nenhum corporativismo pode fraudar a vontade democrática. Isso não pode acontecer em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, há um governo, há um governo legítimo, eleito com uma proposta política, e ele deve ter o espaço para executar sua proposta política. Quem vai julgar essa proposta política é o povo, novamente, nas próximas eleições é que vai dar o veredito final. O corporativismo, a máquina não pode contariar, porque aí ela estaria fazendo um processo antidemocrático. Agora, por outro lado, a Constituição garante o livre direito de organização e de manifestação. Que ela queira proteger os seus interesses, muito legítimo. Agora, o que a sociedade verificará com o presidente é se esses interesses são legítimos ou não. No nosso ver do governo... A sociedade aparece decepcionada com a reforma administrativa, na medida em que foram anunciados um grande enxugamento na máquina e nada foi feito até agora. Isso não é o que diz... Quantos funcionários foram demitidos ou colocados... Não é o que diz o golpe, não é o que diz as pesquisas. As pesquisas continuam dar pontos surpreendentes de aprovação ao presidente, particularmente na questão da reforma administrativa. Talvez uma parte da sociedade esteja um pouco decepcionada com a reforma administrativa, mas o conjunto da sociedade continua a emprestar apoio não só ao presidente, como a todo o governo. E do ponto de vista dos funcionários, cada área já está sentindo esse enxugamento e o principal para a sociedade sentir é que não falte o leite no programa do leite, que não falte o remédio no posto de saúde, que não falte o dinheiro para a casa popular. É nisso que a sociedade está interessada fundamentalmente. Eu já disse que reforma administrativa não é jogo de futebol para a gente ficar dando parcial. O governo, depois de terminado essa fase, ele dirá porque é obrigação dele, porque ele é legítimo, porque ele tem a obrigação de prestar esclarecimentos à sociedade e o fará através da imprensa dizendo do que se tratou esse movimento, o que ele fez, aonde fez, por que fez e como fez. O parcial até agora. O parcial até agora. Apesar de ser o jogo de futebol, até esse dia 28 de maio, quantos funcionários públicos já foram demitidos? Nós não estamos falando daqueles funcionários públicos que ocupavam cargo de confiança, como, por exemplo, seu antecessor na secretaria ou na secretaria geral? Não tinha, na secretaria não, não tinha que ser só. Mas havia uma secretaria de administração? Não, havia um. Inclusive, havia um ministério da administração que foi... Não, também já tinha sido extinto, a administração dos funcionários estava localizada dentro da CEPLAN, da secretaria do planejamento. Ah, certo, ok. O ministro-chefe do planejamento é que administrava a parte de pessoal, recursos humanos, modernização, informação. Mas fora esses funcionários em cargos de confiança que naturalmente já esperavam sair do governo no dia 15 de março, quantos funcionários já foram demitidos até o dia 28 de maio? Olha, nós estamos procedendo às extinções das 24 empresas, os funcionários que não têm estabilidade estão sendo demitidos, nós temos um número dentro desses funcionários das 24 empresas de 16 mil que não teriam estabilidade e mais um outro número também próximo a 16 mil, um pouco mais, que serão colocados em disponibilidade e tem sido feita, a disponibilidade já tem saído no diário oficial. E na administração direta? Esse critério é correto, secretário? O senhor está dizendo que quem não tem estabilidade vai para a rua, mas não são exatamente esses que trabalham. Não, não, esse critério não é isso que eu disse. No caso das empresas extintas e a partir do momento que nós não temos uma natureza jurídica para assinar a carteira de trabalho ou o contrato de trabalho, evidentemente, quem não tem estabilidade tem que ser demitido, não pode ser aproveitado de outra maneira. Até porque não poderia ser recontratado pelo Estado porque a Constituição obriga o concurso público. Isso no caso das empresas extintas. Das empresas extintas. Porque tem o artigo 19 das exposições transitórias da Constituição que deu estabilidade aos funcionários públicos, nós temos que colocar aqueles da administração direta, autárquica e fundacional que conquistaram a estabilidade em disponibilidade. Nós não colocamos uma regra linear de quem não tem estabilidade está demitido, que eu acho que, inclusive, esse foi um erro do governo passado. Quando foi promulgada a Constituição, levantou-se, naquela época tinham 95 mil funcionários públicos da administração que não foram atingidos pela disponibilidade, aí o governo passado mandou uma lista para o Congresso Nacional para autorizar a demissão. Não é esse o nosso critério. Nós pegamos pelos órgãos, pelas organizações da administração. Então, eu tenho visto, a imprensa, às vezes, levanta casos que são casos que positivamente não estão na cabeça nem na determinação da administração. Eu vou dizer uma coisa clara. Se o Estado hoje demitisse todos os funcionários públicos que não têm estabilidade, ele destruiria, por exemplo, o Sindacta. O Sindacta, que é um órgão que faz controle de tráfego aéreo, que é fundamental para todos nós que viajamos de avião, e que é uma coisa muito boa para o Estado. Ou, de outra maneira, se ele usasse esse expediente, ele demitiria os cientistas pesquisadores da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que foram convidados pelo governo brasileiro a voltarem ao país porque, na Revolução, foram cassados e tiveram que se exilar em outro país. Então, não é um critério do ponto de vista de quem não tem estabilidade. A administração faz a opção dentro da administração, dentro da atividade meio da administração, quem ela demitirá, quem ela colocará em disponibilidade. No mesmo caso, no que toca a administração indireta, só que aí, como não tem estabilidade, aí se realmente chama a demissão. Esse critério está errado. Agora, o importante é recolocar um outro critério para a reforma administrativa, que nós, depois que faz esse processo, tem que se fazer uma nova fixação de lotação. O que é isso? É dizer, quantos funcionários públicos ficarão no órgão e aonde eles ficarão. E aí, também tem um critério que está publicado. Todos esses critérios estão publicados no Diário Oficial e a administração os recebeu com bastante detalhamento, que é 70% dos funcionários na atividade fim, no máximo, 30% na atividade meio e, deste total, apenas 10% no órgão central. Ricardo Couto. Por favor. O senhor falou muito em inchaço da máquina. Desde que eu me conheço, o senhor falou muito em inchaço da máquina. Todos os governos anteriores também falaram e só fizeram inchar cada vez mais essa máquina. Eu queria ver como é que o senhor recebeu a notícia recente de que o vice-presidente Itamar Franco nomeou 99 acessões. Números variam de 69 a 99. Como é que o senhor vê isso? Esse problema, não de demissões, mas de nomeações. Bom, primeiro que 80 e poucos desses funcionários já eram funcionários públicos, apenas foram requisitados pela vice-presidência. E, em segundo lugar, nós devemos pegar uma estrutura da vice-presidência que existia anteriormente, que também passou por uma reforma administrativa e que foi cortada em pelo menos um terço do que existia anteriormente. Então, o vice-presidente Itamar, ele apenas requisitou e não contratou funcionários públicos, a não ser aqueles efetivamente determinados para cargos de confiança que ele tem direito, que é um chefe de gabinete e mais lá um conjunto de pessoas para ajudá-lo. Nós temos que colocar, talvez o Brasil esteja desacostumado com a figura do vice-presidente e mesmo ainda a falta que a Constituição determine quais são as tarefas que o vice-presidente tem que ter. Ficou isso para uma lei complementar que nós ainda estamos aguardando do Congresso Nacional que seja feito isso. Mas, outro dia, numa entrevista coletiva, eu disse, usei até um termo novo que era desimportantizar, e eu continuo dizendo isso. A vice-presidência e o vice-presidente tem uma importância institucional para o país também e como tal deve ser tratado e ele deve ter um conjunto de funcionários a seu serviço no sentido também de pensar para o país, dar a sua contribuição ao governo, à administração. O vice-presidente participou da campanha política, tem uma afinidade política com o presidente da República, é um homem político, é um senador de Minas Gerais, tem uma perspectiva, participa do partido do presidente, participa do governo, ele tem assento na reunião dos ministros com o presidente da República, além de representar o presidente e fazer uma série de atividades que o presidente determina. E por isso que ele precisa ter essa estrutura. Agora é importante, menos de um terço do que existia anteriormente para o vice-presidente. Mesmo assim, quando se fala em enxugar a máquina, o governo moderno que quer enxugar a máquina, 99 assessores para o vice-presidente cujas atribuições ainda não estão bem definidas, esse número não assustou um pouco, senhor? Não, não, porque mais de 80 deles são funcionários públicos da própria administração, não houve contratação. Esses funcionários saíram de lugar e foram trabalhar lá na vice-presidência. E precisa ter uma estrutura. O vice-presidente hoje tem uma estrutura de administração que funciona dentro do Palácio do Planalto, num anexo da presidência da República, num lugar, inclusive, que outrora era utilizado com atividades menos nobres, vamos dizer assim, estava antigo o Conselho de Segurança Nacional, antiga a SADEM, certo? e hoje está o vice-presidente, um homem eleito, pelo voto que tem a tribunidade. Quantos assessores ligados têm a ministra Célia? Vamos terminar a rodada e vamos depois dar um... Viu, Luciano, você vai fazer a sua pergunta e depois nós vamos dar um pequeno espaço para os telespectadores. Por favor, Luciano. Considerando que estamos num ano eleitoral e que o governo considera essencial fazer uma bancada grande e representativa no Congresso, e considerando também que boa parte dos apoios recebidos pelo governo ao qual o senhor pertence, boa parte desses apoios veio de políticos comprometidos com práticas que o senhor agora está condenando. Como é que o senhor defende o seu projeto dos assédios desse tipo de político que necessita oferecer empregos para se eleger, para eleger seus protegidos dos estados? E mais, como é que o senhor protege o interior da máquina administrativa? A gente recebe notícias esparsas de que procurando o secretário de administração e não sendo acolhido, um ou outro político tem procurado setores isolados da administração, procurando assim preservar apadrinhados e criando assim seus bolsões de poder dentro da máquina. Isso evidentemente produz o risco de fazer naufragar o seu projeto. Como é que o senhor defende o seu projeto? Primeiro que o projeto é defendido integralmente pelo presidente da República. O presidente Fernando Collor, ele já deixou patente desde a campanha e já nesses dois meses de governo que não barganha posições, não barganha projetos políticos. Não ele, mas dentro da máquina a quem barganha? Mas a máquina é uma só, do ponto de vista da administração do governo, das pessoas que o presidente convidou e depositou a sua confiança para gerir com o presidente, dentro de uma equipe única, o programa político e administrativo do governo do Fernando Collor de Melo e do projeto Brasil Novo. Então, o presidente e essa equipe de governo são os primeiros guardiães dessa prática saudável da administração. Nós temos que entender que nós temos a liberdade, as pessoas pedem, o político é comprometido, ele vai lá, pede, faz uma influência que é preservar determinada pessoa. Cabe ao governo aceitar ou não? E o governo não tem aceito essa prática, não é? E por isso ele tem preservado o projeto, por isso ele não tem entrado em reivindicações dos políticos, certo? Que contrariam o seu projeto. O governo conversa, o governo negocia com os políticos, mas negocia outras questões. Eu acredito e o governo acredita que o presidente Fernando Collor deve conquistar nas próximas eleições um bom apoio dentro do Congresso Nacional, até porque essas próximas eleições seguramente serão realizadas sobre a égida de projetos novos. Os políticos que se elegerão nas próximas eleições em sua maioria se elegerão por defenderem posturas modernas, atividades diferentes, dando bastas ao clientelismo e vendendo para o eleitor a perspectiva de ajudar a construção de um Brasil novo, um Brasil moderno, um Brasil diferente. Isso já tem sido a tônica nas outras eleições, certo? Na eleição de presidência essa questão esteve presente, muito colocada, de maneira muito firme e com segurança estará colocada nas eleições de outubro. Eu acho que nós reinauguramos uma nova quadra da política nacional onde a gente pode negociar pontos, onde a gente pode negociar programas de governo e não temos que barganhar por coisas menores. O governo acaba de entregar a Sudene ao ex-governador Adalto Bezerra, que é exatamente o perfil oposto disso que o senhor está colocando. Olha, o superintendente da Sudene tem que obedecer a uma série de diretrizes que o presidente Fernando Collor determinou para que a Sudene fosse feita. As informações que eu tenho do ponto de vista de enxugamento da máquina administrativa da Sudene são extremamente positivas. O coordenador da área, que é o secretário Egberto, está fazendo um trabalho fundamental e muito importante tanto na Sudene como na Sudane, na Suframa, e é um dos primeiros secretários de Estado a entregar o relatório para a Secretaria da Administração, que deverá levar ao presidente, sobre as metas que tiveram a atingir e já atingiu, superando, inclusive, muitas delas. Secretário, nós estamos aqui com várias perguntas dos telespectadores, nos telefonemos, então vamos dar um espaço para o telespectador. A Ana Carolina, cineasta aqui de São Paulo, diz o seguinte, houve um concurso na Secretaria do Estado da Cultura e que os vencedores desse concurso teriam o direito a fazer um filme em coprodução entre a Secretaria do Estado e a Embrafilme. e ela pergunta se a realização desses filmes, enfim, esse contrato continuaria em vigor e se o governo garante que ele será cumprido. Seguramente. Se um contrato assinado pelo Estado, o contrato é regular, já foi empenhado, inclusive, o orçamento para isso, o Estado terá que garantir esses contratos até porque, se não o fizer, cabe ao cidadão ingressar com a ação em juízo competente. Eu acho que aí é uma coisa importante e aproveitando esse gancho, que quando se extingue um órgão da administração pública, você extingue, você proíbe que ele faça outras questões, outras atividades no futuro. Mas, evidente, isso é o mesmo processo normal quando se extingue alguma entidade, alguma empresa de natureza jurídica da sociedade civil. Tem que se esgotar a extinção daquela empresa. Você tem a atividade de dispensa dos funcionários que lá estavam, que não tem que estar porque a natureza jurídica foi extinta, mas você tem que extinguir todas as obrigações que aquela empresa tinha. Por isso que é nomeado um liquidante ou inventariante. Se assim não fosse, não era preciso nomear ninguém. Fechava e simplesmente acabava. Mas a União, ela tem compromissos, no caso dos cineastas, da Ana Carolina e outros dez cineastas que estiveram comigo lá e eu coloquei essa posição para eles, eles têm uma obrigação contra o Estado. E essa obrigação, sendo legal, sendo regular, o Estado evidentemente honrará. A Grace Noronha, de Moema, pergunta sobre o Banco do Nordeste de Brasília, se realmente será fechado. Não, o Banco do Nordeste, eu acho que ele não será, não deve ser fechado, pelo menos no primeiro momento, o governo não cogita disso. O que deve acontecer, não só com o Banco do Nordeste, mas com os outros bancos oficiais, é passarem também por uma profunda reforma administrativa. nós não podemos ter, até porque esse tempo acabou, o Banco do Nordeste, ou o Banco da Amazônia, ou o Banco de um outro Estado, fazendo float, captando dinheiro no sul do país. Então, você vai em Ribeirão Preto, o presidente prudente, tem uma agência do Banco do Nordeste. E ele sobrevive, teve um rendimento ótimo no seu balanço, porque a inflação beneficiou o sistema financeiro nesse sentido, e ele captou dinheiro aqui no sul, descumprindo o seu objetivo original, que era fazer o desenvolvimento no Nordeste. Então, hoje, inclusive, e essa questão dos bancos oficiais é coordenada pelo secretário executivo do Ministério da Economia, o doutor Eduardo Teixeira, os bancos todos sentaram em conjunto e estão fazendo um levantamento de todas as agências, postos, que eles têm e que significam duplicação, que significam gastos desnecessários, e verificar quem mantém aquela posição na economia, quem fecha aquela posição. Então, reúne-se Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, BASA, Meridional, todos os bancos e vamos verificar. Ora, aqui essa função não cabe mais porque não se pode permitir que num mesmo quarteirão você verifique uma agência da Caixa, uma agência do Banco do Brasil, uma agência do BASA, uma agência do BNB, enfim, isso não pode acontecer. Então, os cortes todos estão colocados para os bancos, o Banco do Brasil já está em feito, a Caixa também está em feito, agora, o fundamental é isso, recolocar os bancos nas suas verdadeiras atividades. Temos duas perguntas aqui, mais ou menos na mesma direção. Suzana Viana, de Belo Horizonte, e Alberto Barreira, de Tupã. Ela pergunta, no caso da Companhia Usinas Nacionais, órgão do Instituto do Açúcar e do Álcool, quem vai se responsabilizar pelos pagamentos dos 104 funcionários desse órgão. E o Alberto Barreira, as perguntas têm mais ou menos a mesma direção, pergunta, no caso do Instituto Brasileiro do Café, do IBC, e se os funcionários que serão colocados, ou que estão sendo colocados em disponibilidade, receberão os seus salários atrasados? É, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, o IBC não deve estar, já foi acertado os salários, a informação que eu tenho é que não deve ter mais atrasados do IBC, mas se tiver, evidentemente, tem que ser pago os salários atrasados. E no caso do IAA, nós devemos verificar, os dois institutos, que aliás, era outra aderração do Estado, que eram duas autarquias com grande poder de intervenção econômica, tanto o IAA como o IBC. Eram, em realidade, ademais o fato de terem a natureza jurídica da autarquia, eram verdadeiras empresas que tinham uma intervenção brutal na economia. Ora, esses institutos foram fechados e o governo está verificando das áreas de competência que ainda o Estado ficará, certo? Quem assumirá. Então, alguma coisa ficará com o Ministério da Economia, outra coisa ficará com o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, outra coisa deve ficar com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e assim por diante. Então, nesse caso, o Instituto específico do IAA, se for preservado para o Estado, o Estado considerar como um instituto importante, ele tem que esperar para ver qual a parte da administração que o assumirá e aí todos os encargos de funcionários ficará sob responsabilidade desse novo órgão ao qual ele se vinculará. tem duas perguntas, se eu só fazer mais alguma, tem muitas perguntas, então eu vou fazer umas dez pelo menos, depois a gente volta aqui, o Tramontina já está aí na fila. O Sinepinho de Bauru e o Hélio Ribeiro de Guaratinguetá perguntam mais ou menos na mesma direção se o corte de despesas do Estado vai atingir também os funcionários militares. No caso do Hélio Ribeiro, ele pergunta por que os militares não têm sido atingidos pelas medidas de contenção de despesas? Eu gostaria que fosse verdade, porque aí eu teria menos um problema para administrar. Primeiro que o corte no sentido dos funcionários civis atingiu, inclusive, os funcionários civis que servem os ministérios militares. Outra questão é que os ministérios militares estão fazendo estudos de algumas áreas, inclusive, são estudos bastante avançados no sentido da contenção também de despesas com o pessoal. Até outro dia eu li na imprensa o Ministério da Aeronáutica, o Ministro da Aeronáutica, o Ministro Soques, até avançava algumas posições que ele tinha de que seria possível realizar essas contenções. Quer dizer, todos os ministérios participam igualmente desses cortes, inclusive os ministérios militares. O Laír Santos da Vila Sônia, nós vamos fazer mais essa pergunta e depois vamos ter um intervalo antes de retornar aqui ao estúdio. Nós, de Vila Sônia, pergunta o seguinte, como fica a situação dos funcionários colocados em disponibilidade que prestavam serviços federais e têm contrato com o governo do Estado? Bom, aí nós temos que verificar caso a caso. Se for funcionário público e deve ser o caso ligado ao SUS, ao Sistema Decentralizado de Saúde, não acontece nada porque esses funcionários foram preservados porque tem uma lei especial, é uma lei boa, é uma ação necessária de descentralização do serviço de saúde. Agora, evidentemente, se há um funcionário público cedido ao governo do Estado ou ao outro poder ou ao governo militar de órgão extinto, ele deve retornar ao órgão de origem e se colocar, e deve ser colocado, se for colocado em disponibilidade, ele efetivamente não poderá ser requisitado mais. Uma última perguntinha, então. Célia Barbosa da Saúde pergunta o seguinte, um funcionário concursado que esteja há um ano da aposentadoria, se for aposentado compulsoriamente, receberá todos os direitos a que faz justa? Evidente, não é? Mas vamos só colocar a questão do aposentadoria compulsória. Evidente, é um dos critérios da disponibilidade, se o funcionário falta tão pouco tempo para se aposentar, quer dizer, o governo tem paciência para esperar para que ele aposente com todas as garantias, principalmente se é um funcionário público que entrou na administração pública pela porta da frente, através do concurso, ingressou numa carreira. Agora, o importante da questão da estabilidade é levantar a seguinte questão, dos 700 e tantos, quase 800 mil funcionários públicos da administração direta autáquica e fundacional, apenas, apenas, entre 140 e 150 mil funcionários públicos, são funcionários públicos que ingressaram no Estado em virtude de concurso e estão dentro de alguma carreira do Estado. desses, apenas 70 mil funcionários públicos dentro dos 800 mil não foram atingidos pelo critério da estabilidade do artigo 19 das disposições transitórias da Constituição. Então, nós estamos falando em termos de 500 e tantos mil funcionários públicos que entraram de maneira, digamos, não muito correta no Estado. E é necessário que o Estado faça uma revisão disso. Até a culpa pode não ser do funcionário, mas para que o Estado possa andar para frente, ele necessariamente tem que revisar essa questão. Nós temos que revisar por que a administração direta e as fundações foram se criando até por sissiparidade. No Brasil, houve essa época da mania das fundações. Todo mundo achava vamos fazer uma fundação. Por quê? Porque a administração direta de carreira é mais fácil você regular. Você simplesmente não deixa fazer concurso. Como é uma carreira definida, regras e claras, ninguém pode entrar. Certo? Aí você cria o quê? Você cria a fundação, porque a fundação é mais fácil de contratar, a fundação não tem carreira, a fundação faz os famosos contratos guarda-chuvas, as fundações pagam salários diferentes daquele funcionário que está na carreira. E é essa a questão que a gente tem que discutir. Essa é a grande perversão da máquina da administração. Então, nós não devemos fazer tabula, assim como acusam o governo de estar fazendo tabula rasa no critério dos cortes lineares, que eu digo que não está, porque os critérios não são critérios impensados, também não podemos colocar o funcionário público como uma coisa só dentro do Estado. Eles são muitos, mas são bastante diferenciados e bastante distintos entre si. Carlos Tamantina, por favor. Secretário, os jornais noticiaram que ao longo desses dois meses e pouco de governo, mais de uma vez o senhor teria se mostrado desiludido diante das dificuldades para fazer os cortes necessários à máquina do governo e pelo menos uma vez o senhor teria pensado em pedir demissão. Essa ideia ainda passa pela cabeça do senhor? Não, nem passa nem nunca passou. Eu me sinto muito honrado de estar nesse governo, de ter merecido a confiança do presidente Fernando Collor, que buscou um jovem e representante de uma geração que acredita nesse projeto que nós estamos executando no governo há muito tempo. Então, eu pensar em qualquer reação desse ponto seria trair, primeiro, a minha consciência e a minha geração e, segundo, tenho certeza de que esse projeto é um projeto que está para ser realizado e está sendo realizado porque a determinação não só do presidente como de toda a equipe só tem dado mostras para mim na administração federal que, felizmente, eu estou num governo com companheiros bastante sérios e bastante envolvidos com esse projeto político de reconstrução desse Brasil. O senhor teve verdade de glória na semana passada porque provocou na entrevista do presidente uma declaração de que a vontade política do governo era a vontade do presidente e o senhor teria se referido a algumas resistências entre os ministros mas isso não envolve presidentes de empresas veja que o presidente que teve vindo da rede ferroviária diz que não concordava com as 10 mil demissões programadas e saiu. Sabe-se que o presidente da Petrobras teria dito aos petroleiros que iria estudar as demissões previstas em número de 16 mil na Petrobras como é que fica no momento que se chega numa Petrobras numa Vale do Rio Doce num Banco do Brasil essa reforma? A reforma vai muito bem nessas áreas todas o que o governo tem colocado o governo não tem medo e nem fecha a porta para o diálogo para a conversa agora o que nós deixamos devemos deixar com muita clareza é que tem um objetivo a ser cumprido e é um objetivo que se não for cumprido pode colocar em risco questões mais importantes não é nem para o governo é para o Estado brasileiro não é? Então no caso da Petrobras é uma empresa que é parte dizer não é mas foi penalizada pela questão das tarifas etc ela deu lucro deu lucro Petroquisa Petrofert não é? e ela tem muita gente em alguns setores da empresa evidente que se nós pouparmos dinheiro com o pessoal da empresa e muitas vezes pessoal que ganha pessoas que ganham muito mais que a indústria de transformação normal certo? outros setores da economia sobrará mais dinheiro para que essa empresa possa investir e possa conquistar por exemplo a nossa autonomia do ponto de vista de combustível importante que o critério lá também vale como para todo ninguém quer mexer na plataforma do petroleiro naquele que está na operação nós queremos enxugar a administração atividade meio no próprio setor siderúrgico o Dr. Roberto Miller que conhece bem o setor siderúrgico sabe que não há meio de você inchar um alto forno porque cabe tantos funcionários ali no alto forno você pode querer pôr mas não cabe os outros eles estão lá já não deixam entrar agora nós sabemos que muita gente foi contratada nas estatais muita gente foi contratada nas siderúrgicas com a desculpa de que era operacional a gente vai verificar e não é operacional então é esse desvio que nós vamos corrigir certo? não se quer mexer nessa estrutura do ponto de vista de destruí-la mas nós queremos pelo contrário recuperá-la pode-se prever as mesmas dificuldades da reforma administrativa no processo de privatização? como o senhor está vendo esse processo? o processo de privatização é um processo que está começando tem esse projeto dos CPs e nós temos que aguardar um pouco para ver como é que o mercado reagirá e se isso será absorvido agora eu creio que nesse momento e nós estamos nós temos dois meses de governo tem 58 meses ainda pela frente então temos um espaço embora esse governo tenha pressa como o próprio presidente disse nós temos muito projeto muita coisa a fazer acho que a questão fundamental que a sociedade deve perceber como eu disse no começo você é o Brasil sociedade anônima os acionistas fizeram uma assembleia e mudaram a diretoria e disseram claramente para essa diretoria essa empresa tinha algumas posições que não nos interessa mais e ela deve conquistar outras posições ou seja esse é o momento de negócio da negociação certo? de discutir o Estado não pode ter vergonha mais de negociar as suas posições nós não queremos que o funcionário público negocie posições ou faça negócios mas nós queremos que o Estado negocie com a sociedade e a questão da privatização está inserida dentro desse contexto hoje nós temos a regra dos CPs que abarcam uma série de posições nós podemos para o futuro ter outras possibilidades de privatização e mesmo numa hipótese de recuperação a curto ou médio prazo da economia em termos de crescimento que nós já estamos verificando em alguns setores isso é uma questão de realidade isso ocorrerá em menos tempo do que as pessoas preveem nós podemos até alterar a questão da privatização para colocá-la em termos de privatização a partir do mercado que é uma hipótese real que nós temos que negociar e nós temos que pensar nisso aí secretário eu queria tocar num assunto que já lhe aborreceu bastante que é aquela questão do seu carro do seu automóvel em Brasília a imprensa noticiou como o senhor se lembra que o senhor contrata um carro o senhor tem um contrato com uma locadora e usa um carro como motorista em Brasília isso é perfeitamente legal cada cidadão tem o direito de usar o seu dinheiro como quiser a questão é outra é que o senhor mesmo fez uma conta na ponta do lápis e mostrou que pagando o hotel pagando o automóvel o senhor está pagando para trabalhar em Brasília ou seja as suas despesas são maiores do que do que o seu salário que parece que é 86 mil cruzados 90 mil cruzados eu queria fazer duas perguntas a primeira é se o senhor continua andando com o motorista a segunda é sob o ponto de vista ético no momento que o senhor mesmo corta o carro e o motorista de todo mundo vale a pena andar é bom andar com o motorista em Brasília bom primeiro que é o motorista particular que sai do meu bolso ainda que seja a questão é ética não é legal olha eu acho que as pessoas elas devem perder um pouco essa perspectiva de um falso moralismo as pessoas que me conhecem em São Paulo sabem do meu padrão de vida que eu sempre tive aqui e que agora meu governo tem que ser um pouco mais modesto porque eu estou ganhando bastante menos mas eu tenho prazer nisso porque estou dentro de um projeto que me dá muito prazer é uma responsabilidade como eu digo da minha geração para o Estado mas o primeiro fundamental eu fui para Brasília mudei é como se muda de emprego muitas vezes a pessoa quando muda de emprego ele tem que fazer gastos que não previa ele trabalhava sem termo aí às vezes até nos primeiros meses ele se endivida para poder comprar termos para poder trabalhar no emprego que até melhor aprende o que aconteceu comigo em Brasília foi isso mudei para Brasília uma cidade onde eu não estou acostumado com o trânsito com o deslocamento e decidi alugar um carro com o motorista você já morou dois anos lá em Brasília o senhor morou dois anos não morei um ano em Brasília mas eu quando morei em Brasília eu não naquela época se permitia o uso de carro oficial usava carro oficial se bem que o chefe de gabinete do ministério era muito rígido nessa questão ele só deixava usar só quando era realmente em serviço mas como eu trabalhava bastante eu usava carro oficial e até dividia uma casa em 86 com um grande amigo meu com dois outros grandes amigos meus dois jornalistas até e um deles tinha carro e dividia o carro com a gente levava o ministério normalmente ele dirigia então o que aconteceu dessa vez foi a Brasília com mais atividades com mais atribuições e decidi alugar um carro por um período já não aloco mais certo agora eu trouxe meu carro de São Paulo para Brasília e estou montando um esquema para que eu possa fazer isso então nós tivemos eu tive dois meses dois meses esses que eu considerei natural e normal para mim investir esse dinheiro nessa questão do carro passou isso não pretendia nem teria condições de manter esse carro pelos vários meses ou mesmo cinco anos que eu fico em Brasília no governo e agora cessou então eu vejo essa questão muito clara todo mundo quando muda de um emprego sai de uma situação ele muitas vezes é obrigado a colocar dinheiro do seu bolso para se adequar a essa nova situação e foi isso que eu fiz agora na prática não se verificou exatamente isso secretário que a venda eu não digo das mansões que era alguma coisa luxuosa de apartamentos funcionais não sai mais caro para o governo não sai mais caro para o governo manter esses apartamentos e quando o funcionário tem que se deslocar de um outro estado como foi o seu caso não sai mais caro não espera eu não sou funcionário público eu estou vindo para o estado em cargos de confiança o estado fez uma reserva técnica caracterizando os apartamentos funcionais em Brasília que não passarão de 700 apartamentos ou pouco mais que isso para os cargos que são caracterizados com a temporalidade que são ministros secretários da presidência secretários executivos até da S4 daí para baixo não tem mais direito mas o que acontece é o seguinte o apartamento funcional não era só dado ao funcionário público de confiança do alto cargo era dado em tese a qualquer funcionário público que morasse em Brasília certo? essa questão é que é uma questão equivocada provocando inclusive na cidade de Brasília uma série de distorções do ponto de vista do mercado imobiliário o senhor imagine a administração direta com 10.300 imóveis no plano piloto a administração indireta com mais ou menos alguma coisa por aí 10.000, 9.000, 10.000 apartamentos 20.000 apartamentos bloqueados pelo governo do ponto de vista do mercado imobiliário no plano piloto em Brasília certo? no mínimo ao governo devolver esses apartamentos só aos particulares ele já desbloqueia o mercado imobiliário e facilita bastante as coisas outra passa a se pagar a EPTU certo? ao governo federal causando uma nova fonte de renda da cidade e tendo a perspectiva da cidade melhorar bastante do governo melhorar bastante tendo em vista que ela tem autonomia política e hoje é eleito e depois não é a função do governo administrar esses imóveis o que aconteceu nos imóveis? o governo tinha um déficit mensal na administração dos apartamentos funcionários das mansões de 250 mil dólares mensais fora o orçamento que era colocado para isso ele ainda todo mês tinha que fazer uma suplementação em torno de 250 mil ele poupa isso aí poupa o orçamento desmonta toda uma estrutura de funcionários públicos que serviam para cuidar desses apartamentos jardineiros marceneiros pedreiros toda uma série de artífices recoloca os apartamentos para a sociedade brasiliense e mais esses apartamentos que serão ainda reservados aos cargos de serviço de temporariedade primeiro eles estão sendo reavaliados para a própria venda então o aluguel desse apartamento será mais caro segundo a partir do momento em que a União não será dona de todo um bloco de apartamentos mas não acontecerá mais isso ela será dona de apartamentos em blocos você institui o condomínio certo e esse condomínio será de responsabilidade do morador certo o estado deixa de ter a responsabilidade no sentido de administrar zelar por todo esse apartamento agora ele vai pagar o funcionário o que o funcionário vai gastar porque senão corre o risco de empobrecer os quadros me parece que Brasília esteja produzindo funcionários públicos de alto nível ainda não mas até tem funcionários de alto nível em Brasília gente muito capacitada sim mas que foram de outros estados a questão central é a seguinte para que se discuta o salário do secretário da administração federal primeiro é preciso que o contribuinte ache que o trabalho do secretário da administração federal é bem feito essa é uma relação que nós temos que acostumar aprender a ter o patrão do funcionário público não é o estado e muito menos o governo aliás erro vício que em grande parte às vezes o movimento sindical comete o patrão do funcionário do público principalmente numa sociedade democrática é a sociedade quem arbitra quanto vale o meu serviço é a sociedade o governo é apenas intermediário dessa questão as coisas estão muito ruim há um déficit enorme nós estamos dispensando pessoas nós estamos fazendo cortes fundamentais acho que não dá para discutir agora com a sociedade que o secretário da administração federal tem que ganhar mais porque ele a pouco principalmente levando-se em conta o salário mínimo que ainda se paga nesse país certo agora a outra questão é a perspectiva que a reforma administrativa aponta para a profissionalização da máquina isso que é importante que as pessoas não se perceberam disso o estado tem que cada vez mais trazer menos gente de fora se o joão eduardo cedeira de santana não é funcionário público é porque ele optou por não ser funcionário público ele não quis prestar um concurso quando eu saí da faculdade de direito do lago de São Francisco podia ter prestado um concurso para o promotor para o juiz para o banco do Brasil talvez até eu já estivesse disputando o cargo de ministro porque já teve até gente que prestou o concurso do banco do Brasil que virou ministro não é então há essa perspectiva e nós devemos abandoná-la se nós pensarmos num regime de gabinete ou mesmo num regime presidencialista no futuro nós temos que cortar essa questão de você trazer todo um governo de fora toda vez que você entra certo a rotatividade tem que ser mínima na Itália por exemplo você troca cada vez que cai um gabinete você troca mais do que 20 pessoas então se você pensar na estrutura que nós montamos nos ministérios todos os ministérios hoje tem a mesma cara ministro secretário executivo secretários nacionais departamentos nacionais coordenadorias divisões com o regime jurídico único você permeando essa máquina com as carreiras colocando uma perspectiva de avanço para as carreiras em um sistema de formação certo e retreinamento desses funcionários públicos você tem que indicar claramente para o profissionalismo dessa máquina restringindo cada vez mais os cargos de confiança a pessoas da própria máquina administrativa eu quero crer que no futuro como na Itália até o nome secretário executivo eu confesso que copiei do modelo italiano certo até o nível de secretário executivo a máquina é profissionalizada há uma perspectiva longa mas eu quero crer que essa reforma administrativa a administração pode alcançar isso secretário vamos dar um espaço que eu estou com muitas perguntas aqui dos telespectadores vamos fazer um ping pong aqui com os telespectadores as duas primeiras perguntas são exatamente sobre a questão do treinamento dos funcionários Alberto Elias afora da Casa Verde e Rui Batista do Jardim Bom Filhole ambos perguntam sobre o funcionamento dessas escolas de treinamento de formação e treinamento dos funcionários públicos como é que está isso? nós estamos reconstruindo um sistema de formação para o servidor público a partir da FUNCEP da Fundação Escola do Serviço Público do Servidor Público e a partir da FENAP a Fundação Nacional de Administração Pública que está debaixo da FUNCEP nós estamos remontando um sistema de formação do serviço público hoje nós temos um objetivo muito imediato que é estarmos preparados para retreinar esses servidores públicos que serão colocados em disponibilidade que receberão de maneira descentralizada em todo o Estado em ações feitas em conjunto com as universidades com escolas de administração com setores de ensino no Brasil esse treinamento que será de vários matizes desde um treinamento técnico específico até mesmo curso de redação português e aritmética que é necessário para muitos setores do serviço público a outra questão é você remontar o sistema no sentido de que você talvez consiga fazer um sistema de ingresso no serviço público onde a pessoa presta um concurso não para uma carreira imediata mas para um curso de formação e depois ingresso na carreira que é o que acontece no Brasil de certa maneira de certa maneira não na carreira do Itamaraty dos diplomatas no colégio do Instituto Rio Branco mesmo nas carreiras militares e é o que acontece particularmente na França teve até uma tentativa que teve alguns desvios recentemente no governo para formar esses gestores da administração pública mas o fundamental é isso quer dizer nós não podemos prestar mais concurso fazer concurso na administração pública para que as pessoas entrem e imediatamente são colocadas ali para gerir uma parte do Estado é fundamental que essa pessoa entre e tenha um curso de formação para que ela deixe de ser um profissional ou estar ligada a uma profissão e passe a integrar uma categoria que é a categoria do funcionalismo público Edson de Souza de São Miguel pergunta se houve demissões na Caixa Econômica Federal e quantos foram demitidos O presidente Lafayette pode responder melhor que eu a essa questão mas a Caixa Econômica Federal está procedendo também a sua reforma administrativa e seu enxugamento Maria Tereza Pereira de São Carlos pergunta quantos funcionários serão demitidos na área de saúde já que o Estado tem contratado muitos funcionários para o SUD Bom, essa questão da área de saúde nós temos que verificar com maior profundidade e tenho conversado isso muito com o ministro Oceni que está exercendo fazendo um bom trabalho nessa área com a descentralização dos serviços da saúde e com o repasse de grande parte dos funcionários da saúde já para os estados e para os municípios perdão efetivamente tem um conjunto grande de funcionários públicos quase que a sua maioria é concentrada num estado só da federação que não estão encontrando colocação e nem mesmo as estruturas estaduais e municipais querem mais funcionários para o órgão de saúde nós estamos fazendo um trabalho rápido nessa área nós estamos verificando mesmo a possibilidade antes de colocá-los em disponibilidade porque a grande maioria tem estabilidade antes de colocá-los em disponibilidade se é possível que esses funcionários aceitem voltar aos postos de saúde inclusive reabrir muitos postos de saúde que foram fechados nos últimos anos e só a partir então desse processo que se encerra nesse mês até o dia 31 até essa semana final dessa semana próxima é que nós teremos exatamente quantos funcionários públicos nós dispensaremos Francisco Torres de Porto Alegre pergunta o BNCC dava lucro e por que então da sua extinção? Ah, mas eu quero que ele prove esse lucro do BNCC não dava lucro nunca deu lucro ele se endividava ele teve um balanço um pouco melhor nesse ano que passou porque a União ficou com o mico que era o contrato com os japoneses para o cooperativismo é um dinheirão dos japoneses para o Brasil para o cooperativismo e esse dinheiro acabou não sendo pago pelo banco e a União o Ministério aquilo é uma coisa que nós conhecemos que é o aviso do Ministério da Fazenda a estatal gasta não dá conta de bancar essas impressas e vai avisa o MF avisa o MF e lá vem dólar para o Tesouro bancar então o BNCC teve um balanço um pouco melhor mas sobre o BNCC eu coloquei na imprensa a imprensa registrou mal uma coisa que eu falei eu disse que não poderia quando teve aquela proposta de que os funcionários do BNCC fossem incorporados do Banco do Brasil ao Banco do Brasil eu disse olha se fizesse isso vai dar um grande problema de isonomia com os funcionários do Banco do Brasil e as pessoas pensaram que os funcionários do BNCC fossem pedir isonomia com o Banco do Brasil não é ao contrário os funcionários do Banco do Brasil que já ganham bem estão acima do City Bank imediatamente pediriam isonomia com o BNCC que tem entre outras garantias tinha entre outras garantias um aviso uma licença remunerada para assuntos particulares que você não precisava dizer direito que assunto que era não é? e uma série de outras conquistas estabilidades enormes e tudo mais os funcionários se desse lucro os funcionários do BNCC chegaram a fazer uma proposta de comprar o banco aí primeiro eu falo assim perfeito vamos fazer uma revalorização de ativos vamos ver até o governo já tinha ficado com o grande passivo que era o empréstimo dos japoneses para o cooperativismo mas vamos revalorizar ativos vamos ver quanto é que custa efetivamente esse prédio que o BNCC tem aqui na Bela Sintra em São Paulo que ficou por anos com vários andares sem ser ocupado não sei se vocês se lembram disso vamos ver quanto é que vale efetivamente aí nós vamos começar a ver quanto é que o banco vale faz a revalorização de ativos aí as pessoas começam a se assustar e depois do plano de estabilização econômica acredito que os funcionários não queiram comprar o banco mais Peg Bessac economista ela diz a reforma administrativa esbarra em uma constituição federal que de certa forma garante em certos pontos a manutenção de um estado grande e ineficiente será que na esfera administrativa o novo governo vai conseguir deixar o setor privado satisfeito e o setor público perplexo? eu acho que nós pretendemos deixar tanto o estado como o setor privado satisfeito mas acho que essa questão da reforma também exige que a gente reflita um pouco até porque terá uma revisão constitucional o que a constituição brasileira colocou para o estado eu me lembro que depois da constituição ser promulgada a iniciativa privada rapidamente meu Deus acabou com a iniciativa privada a questão da empresa nacional mas rapidamente se adequou e não vi nenhum problema para se instalar novas empresas no Brasil por causa da constituição o caso do estado não foi mais grave não só o artigo 19 como uma série de outras questões dificulta bastante a vida do estado e nós temos uma revisão constitucional para frente acho que a sociedade deve meditar mais profundamente sobre a questão da constituição a revisão constitucional quando nós chegarmos lá mas eu queria só aproveitando a pergunta do Alex Oitador que eu acho que é uma coisa importante também da reforma do estado que o presidente coloca é a parte da desregulamentação que é outro neologismo também que foi criado que é o fato do estado fazer a reforma voltar para as suas atividades principais e desbloquear o setor a atividade econômica o cidadão desses vários entraves burocráticos ou regulamentos que caem sobre a vida dele nós temos uma reunião que é uma comissão que avança bastante nesse sentido e tem coisas fundamentais por exemplo a desequalização do preço do petróleo do combustível não há por que o estado continuar fiscalizando o preço da gasolina em 22 mil postos dentro de todo o território nacional basta que ele entregue a gasolina nos postos de distribuição da Petrobras e diga olha aqui a gasolina aqui custa tanto daqui para o posto de gasolina é uma questão que o frete a rede o distribuidor tem que acertar entre eles e fazer com que haja competição do ponto de vista do preço da gasolina que é o que acontece no resto dos países e acabar com a questão do frete quem trabalhou próximo à área da Petrobras ou conhece esse problema conhece o passeio do combustível brasileiro que acontece no território nacional e aquele fundo o FUNP que nós nunca sabemos direito o que acontece com ele é fácil resolver isso é uma área de desregulamentação ou mesmo o estado sair do ponto de vista da concessão do posto de gasolina o cidadão quer abrir um posto de gasolina é ele que abre só tem que se entender com a autoridade municipal se pode abrir naquela avenida se do ponto de vista da questão urbana esse posto também é coacionado e outras medidas que já nas próximas semanas o governo estará anunciando Paulo Atanazu pergunta por que Embratur não foi extinta porque nós meditamos bastante essa possibilidade de extinção de Embratur passou pela nossa cabeça mas nós pensamos que o estado precisa ter um setor de fomento do turismo a Embratur agora tem uma missão muito séria que é uma reforma administrativa profunda que começa pela sua transferência a Brasília cortes bastante grandes primeiro na sua estrutura administrativa e em segundo lugar repensar uma série de posições e posturas que tem nessa área por exemplo dizer qual é o hotel que é 4, 3, 2, 5 estrelas certo? isso não pode isso que a associação indústria hoteleira se reúne e diga quem é que tem 5, 4, 3 estrelas e melhor que a pessoa que se hospede no hotel diga se realmente aquilo é 5 ou 4 estrelas ou do ponto de vista das agências de turismo há necessidade de desregulamentação muito profunda nessa área deixa pra 4 rodas resolver é pode ser na França Michelin que diz quem tem o Clóvis Pereira de Jundiaí pergunta se o processo de leilões dos veículos oficiais foi um fiasco ou foi um sucesso foi um grande sucesso nós para vocês verem como o estado tinha perdido seus instrumentos de controle no cadastro dos veículos de representação que o estado tinha que são os Opalas Diplomatas Santanas nós tínhamos cerca de 2 mil veículos cadastrados aí começamos aquela operação recolhe de carro recolhe de carro então nós acabamos recolhendo e foram para leilões cerca de 3 mil 900 e quase 4 mil veículos sendo que de representação 3 mil então havia cerca de mil carros de representação Opala Diplomata Galaxy Landau que o estado sequer tinha conhecimento que era dele não estava cadastrado nós vendemos num dia só praticamente todos os carros nós deixamos de vender desses 3.940 carros apenas 60 veículos e não os vendemos porque tivemos que retirar de leilão porque não tivemos condições de regularizá-los a tempo no Detran porque é outra questão casa de ferreira e espeto de pau os carros de estado certificado dizia que o carro era de uma cor o carro era de outra cor dizia que era álcool que era gasolina dizia que era quatro portas eram duas portas uma verdadeira confusão e vendemos bem tivemos uma boa arrecadação agora mais importante quer dizer sinalizar para a sociedade que nós estamos extinguindo severamente a questão da mordomia e é sempre o que o estado deixa de gastar o estado desmontar estruturas para um carro desse funcionar você tem que ter toda uma estrutura atrás para que ele possa andar na rua e você para o momento que vende você desmancha essa estrutura Roberto Miller secretário um amigo meu sabendo que eu tenho a honra de privar como amigo do secretário fomos colegas já por duas vezes no ministério da fazenda quando servimos juntos ao saudoso ministro Godilson Funaro e na Gazeta Mercantil onde o secretário prestou inestimáveis serviços até dia 15 de março mas esse meu amigo sabendo dessa relação desse privilégio que eu tenho falando comigo ao saber que fui convidado para vir ao programa sugeriu que iria mandar ao secretário um exemplar do príncipe do Maquiavel ora o que queria dizer o meu amigo é que achava que o secretário estava e o governo o presidente Fernando Collor estavam fazendo a reforma administrativa muito devagar outras pessoas e algumas das perguntas aqui sugerem preocupações nessa direção acham que a reforma talvez esteja indo muito depressa motivado por essa brincadeira do meu amigo eu sei que o secretário conhece a obra do Maquiavel mas eu queria apenas levantar essa questão para perguntar se o secretário e o governo acreditam que a reforma administrativa está andando no tempo certo se está demorando muito como muitas pessoas pensam se está no cronograma certo se ela vai acontecer em que tempo para que quando acaba a maldade quando acabam as demissões as disponibilidades em que momento concebe o governo transformar esta coisa difícil penosa para os envolvidos e para quem está executando começa a transformar isso em uma coisa boa a máquina fica enxuta tem médico no posto e essas coisas todas que o secretário aponta começam a acontecer então eu começo perguntando provocando o secretário com essa brincadeira a respeito da obra do Maquiavel que diz que o governo deveria fazer a coisa de uma vez só ou os senhores estão fazendo de uma vez só estão fazendo devagar qual é o sentimento do secretário e do governo primeiro provavelmente Maquiavel dava conselhos para um príncipe que tinha uma burocracia muito menor do que a que hoje nós temos dentro do estado brasileiro eu acredito que a reforma administrativa está andando dentro de um cronograma previsto ela está até por vezes mais avançada do que nós mesmos supunhamos que ela pudesse ir e eu não acho que é uma questão de simplesmente fazer o mal a sociedade brasileira está desacostumada com essa questão do estado demitir e como desde a época da colônia o serviço público é uma coisa que atrai o brasileiro é uma coisa talvez até de herança de outros países de cultura as pessoas ficam nervosas quando se demitem no estado e até porque o estado sem dúvida é um dos grandes empregadores desse país mas o importante é que a reforma administrativa eu quero frisar esse ponto a demissão ela tem critério ela é discricionária não é essa administração está colocando efetivamente quem está sendo demitido e nós estamos demitidos para salvar essa máquina e reconstruir certo mas de qualquer maneira eu coloco a reforma administrativa primeiro a primeira questão óbvia é clara a reforma administrativa nunca é um ato instantâneo faz um conjunto de atos para que a reforma administrativa está pronta é uma perspectiva que tem que durar ao longo quase um moto contínuo o estado sempre tem que estar fiscalizando você não está enchendo se reformalizando etc se reformando etc então primeiro ponto eu creio que esse primeiro semestre que é menos que um semestre começamos já no meio de março e terminamos no mês que vem nós temos que fazer esse trabalho mais duro mais pesado da estrutura acho que nós terminamos esgotamos esse trabalho agora numa segunda etapa eu acho que trata-se da gente verificar um pouco essa nova máquina colocar ela funcionando e verificar eventuais desvios que nós tivemos na sua organização remontar com o regime jurídico único que eu espero que o congresso ainda volte esse primeiro semestre remontar a estrutura de carreiras ter uma perspectiva do futuro e o teste de fogo pelo menos do ponto de vista da estrutura macro da reforma administrativa na minha concepção é o primeiro semestre do ano que vem por quê? porque aí esse governo essa máquina estará operando pela primeira vez um orçamento pensado e articulado por esse governo que é o Estado secretário voltando à questão dos leilões citada por um telespectador uma dúvida como é remunerado o leiloeiro e que critérios são adotados para a escolha levando a consideração que agora vão entrar a venda os apartamentos isso envolve valores muito elevados apenas para esclarecimento do cidadão o apartacasa e mansões não é por leilão é por licitação pública e cada unidade aquela licitação você marca como as primeiras casas que foram vendidas você marca um dia uma hora onde todas as propostas são recebidas ao mesmo tempo são abertas na mesma hora as pessoas rubricam e quem tiver a primeira a principal oferta leva o imóvel que a União está vendendo é importante dizer que elas estão sendo vendidas dentro da própria lei que já coloca como é que a União tem que fazer quando pretende alienar um bem imóvel que tem que fazer uma avaliação feita pela Caixa Econômica Federal aí muita gente mas por que não faz outra? porque a lei determina que a Caixa Econômica Federal que faz a avaliação de bens imóveis da União uma licitação 30 dias todo um processo os leiloeiros entram nos leilões dos bens imóveis que é no caso os carros aí nós fazemos o seguinte você tem o ranking dos leiloeiros certo? e toda vez que o Estado leilua ele contrata esse leiloeiro pelo primeiro que está na lista certo? se ele não estiver presente o segundo o terceiro até esgotar a lista dos leiloeiros oficiais devidamente cadastrados e a porcentagem dos leilões tem um limite na lei que diz até quanto o leiloeiro pode levar nos leilões no caso dos carros até a gente negociou com eles primeiro que todos os leiloeiros de Brasília pelo menos onde o volume era maior todos eles participaram com todos os leiloeiros oficiais na associação dos leiloeiros oficiais de Brasília todos eles participaram e a porcentagem que eles ganharam foram bem menor do que eu não me lembro o número agora parece que eles podem ganhar até 100% nós negociamos por 3 eu sei que nós ganhamos uma porcentagem porque eram muitos carros eles iam ganhar um dinheiro e eles também se prontificaram a dar alguma coisa para o estado então a questão do leiloeiro só nos bens móveis ia dessa forma secretário pois não eu disse antes que nós temos que nos acostumar com ter prazos no Brasil que o presidente cola uma com prazo para encerrar as demissões dia 18 de junho os jornais de hoje informam que faltam 21 dias é pouco tempo são 3 semanas só o que vai acontecer se esses 360 mil funcionários não forem demitidos ou colocados em disponibilidade o senhor sai do governo o presidente cola renuncia ou acaba tudo em pizza olha o presidente cola e o governo eles sempre tem pela orientação do presidente pela direção do presidente o governo tem conseguido resolver os seus problemas da melhor maneira possível se isso ocorrer coisa que eu não acredito pelos dados que nós temos pela ação de todos os ministros do governo acredito que os prazos serão respeitados seguramente o presidente cola e o governo terão uma nova decisão a respeito disso e nós aguardaremos e cumpriremos essa decisão mas eu acho que esse governo também não trabalha na perspectiva de apavoramento dos companheiros das pessoas que trabalham com o presidente o presidente deposita confiança em todos os ministros secretários de estados secretários de estado presidente de estatais e o presidente sabe que são pessoas responsáveis e que procuram fazer o melhor possível se não se atinge as metas se verifica o porquê e busca-se imediatamente corrigir para que ela seja atingida só para completar a pergunta eu li isso na vez em alguns jornais o senhor disse que estava sentindo cheiro de fritura e que já conhecia bem esse cheiro do tempo do ministro Teus Sanfundaro queria saber se o senhor continua sentindo esse cheiro e como é que está o cheiro na cozinha do Planalto eu primeiro acho que a imprensa não sei como ela obteve essa colocação da minha parte mas eu não disse isso em relação a minha pessoa ou qualquer outra pessoa do governo não sinto cheiro de fritura nenhuma mas a cozinha do Planalto é uma cozinha bastante organizada que o presidente também toma conta como toma conta de todos os cômodos da sua casa são pessoas responsáveis que também estão na cozinha preparando as comidas necessárias para que os visitantes possam sentar à mesa e eu não temo nem pelo cheiro da cozinha até porque são cozinhas modernas que possuem exaustões competentes são as mesmas do tempo do Dilson Funaro? olha o ministro Dilson Funaro que é uma pessoa que sempre renda homenagens que muito do pouco que eu sei que aprendi aprendi com o ministro Funaro ele teve a infelicidade de ser um homem público como poucos no Brasil que serviu a um governo e servi com ele a um governo que não tinha o essencial para que o governo dê certo um governo com legitimidade e que tinha capacidade de decisão hoje nós temos um outro governo um outro país nós temos um presidente legitimamente eleito que aliás também era amigo do ex-ministro Dilson Funaro e acredito que o presidente se acredita não sei que o presidente tem uma postura completamente diferente do presidente anterior se o presidente eu só queria colocar uma questão que eu tenho um comentário que eu tenho ouvido por aí na área de empresários principalmente esse governo é um governo que tem propostas claras inclusive a reforma administrativa é nessa direção um governo que quer dar ao Estado ao país uma eficiência da empresa privada um país que seja realizador um país que seja viável um país que dê luta e ao mesmo tempo esses empresários comentam que a equipe que se reuniu em torno do presidente de Collor é toda ela de uma formação não necessariamente privativista e eu acredito que todos aqui estão impressionados com a sua convicção a sua determinação em fazer uma reforma que leve o Estado do governo brasileiro uma postura a mais de empresa privada eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história que você trabalhou em uma empresa privada trabalhou como funcionário a sua formação e se não seria talvez necessário que o governo incorporasse também gente da iniciativa privada um grande CEO um grande gerente de recursos humanos primeiro eu tenho eu já trabalhei no serviço público e na iniciativa privada até mesmo um pouco antes de voltar ao serviço público o jornalista Roberto Milha me denunciou como seu ex-colega da Gazeta Mercantil que é uma empresa de comunicações e notoriamente conhecida como do ramo da iniciativa privada estando a iniciativa privada já trabalhei no governo em outras oportunidades em outras empresas da iniciativa privada eu quero crer que essa questão da privatização da concepção do governo das pessoas que tem lá acho que primeiro a sociedade deve ter eu tomar um pouco de senso com isso não se trata trata-se aqui de jovens liberais falando do estado mínimo ou do estado desnecessário trata-se aqui de pessoas que a partir de experiências na vida pública ou na vida privada consideram que nós devemos procurar um novo estado um estado voltado exclusivamente para as suas atividades de poder de polícia de funções típicas e que tenha o poder de coordenação para que possa melhor administrar as relações da administração da iniciativa privada do patrão do empregado do contribuinte enfim das relações da sociedade uma relação democrática e normal outra questão que eu acho importante também é que o projeto de privatização do governo Fernando Collor não diz respeito a mudar de dono o estado não quer simplesmente trocar o dono onde era o estado passa a ser o seu Francisco ou o seu Renato quando o estado se propõe a privatização ele fundamentalmente se propõe a desbloquear uma área da iniciativa privada que está ausente de competição de competitividade tendo inclusive a produtividade dessa área em declínio porque tem um dono só então a ação que nós pretendemos com a privatização é no sentido de desbloquear de liberar mercados nós também entendemos que faz parte do capitalismo e do capitalismo moderno que você tenha concentração certo agora também o capitalismo moderno democrático ele aponta para a profissionalização das gestões da empresa e por conseguinte a democratização da gestão dessas empresas através do capital e das bolsas de valores secretário o índice Magno está com uma tarefa aí muito grande você vai me perguntar olha nós não vamos nós estamos com o tempo praticamente então fazer só uma pergunta rápida aqui mas eu só queria terminar essa coisa importante que o Tom perguntou nós lá na FUNCEP na Fundação Escola de Segurança Pública por exemplo nós estamos cadastrando os papas aí da iniciativa privada eu acho que mais do que trazê-los para a iniciativa pública é construirmos canais onde a gente possa fazer trocas permanentes então a FUNCEP precisa ouvir muito as pessoas que construíram alguma coisa de novo do ponto de vista de recursos humanos uma área na iniciativa privada para saber quais as experiências que a gente pode aproveitar a questão da automação por exemplo então aí nós estamos inclusive em contato no programa de desregulamentação nós mandamos a todas as associações de classe e de cidadãos para que nos deem sugestões sobre a desregulamentação e já recebemos várias sugestões e para que a gente possa ter esse intercâmbio maior aí é o auxílio o grande auxílio que a iniciativa privada pode dar hoje para o Estado trazer a sua excelência numa relação de igualdade a sua excelência a sua capacidade em determinados campos para o Estado e para que a gente não emburreça eu costumo dizer outro dia dizia a um amigo que se nós não tomarmos contas eu posso estar dois meses mais burro porque nós entramos dentro da máquina acabamos respirando só uma questão presente em Brasília só verificar o nosso trabalho imediato e deixamos de ter o contato com uma vida mais fértil mais tranquila então nós temos que sempre ter essa preocupação de fazer trocas secretário pois é infelizmente eu tenho uma curiosidade onde é que está o maior número de funcionários por Estado no Rio de Janeiro são necessários todos não evidentemente que não apesar de que as pessoas falam muito de Brasília e Brasília é o foco Brasília é a coisa assim maior não é nós temos cerca de 70 mil funcionários públicos em Brasília e no Rio nós temos mais de quase 150 mil 150 mil e alguma coisa mais que o dobro no Rio de Janeiro vamos ter que interromper porque vai entrar um outro programa que tem que entrar no horário certo e são programas transmitidos em rede e nós temos os nossos horários em nome da TV Cultura agradeço muito a presença do secretário de administração federal João Santana agradeço a presença dos jornalistas que nos ajudaram aqui na entrevista agradeço o trabalho da Bernadette da Marcia e da Cristina nos atendendo dos telefonemas agradeço aos telespectadores que nos honraram com a sua preferência as perguntas que não foram feitas ao secretário serão encaminhadas a ele por mim agradeço também a presença do Paulo Caruso que registrou os melhores momentos do programa com o seu traço e voltaremos na semana que vem às nove e meia da noite com mais um Roda Viva muito obrigado boa noite que vai ser a a a a a a a Tchau, tchau.